Para quem vive do espetáculo, a brincadeira é o trabalho de sol a sol. O Circo de Roma nasceu em Sobradinho, cidade da região centro-serra do estado. Com 16 anos de atividade, o espetáculo reúne três gerações da mesma família e uma trupe que não se incomoda com a mudança constante. O pequeno mágico que o diga. Ele é neto do dono do circo e aos 14 anos faz carreira no ilusionismo. Ele é mágico desde os nove anos de idade. Eu acho que o que mais as pessoas gostam e aplaudem é as mágicas com pomba e coelho, coisas assim, que daí eles gostam mais. Mas não é só de truques que vive o circo. A apresentação é uma colcha de retalhos com números diferenciados e muitas, mas muitas risadas. Atire a primeira peruca quem nunca riu de um palhaço de circo. E por trás de tudo isso, tem muito trabalho e dedicação, dentro e fora do picadeiro. Tu chegar no município, tu arrumar um terreno, tu ligar tua luz, tua água. Essas são as nossas dificuldades. Tem lugares que recebem o circo de braços abertos, como foi o caso de Lagiado, que recebeu o circo com os braços abertos. Como tem lugares que nem querem receber a gente de circo, para a gente se instalar em um terreno, em algum lugar. Eles fazem questão de não receber a gente, de não alugar um terreno, de não ligar uma luz, não ligar uma água. Essa é uma das maiores dificuldades. No mundo das artes, o circo é uma das mais antigas e talvez a mais popular de todas elas. Toda vez que abrem-se as cortinas, um novo espetáculo de magia, encantamento e emoção vem para o picadeiro e faz a alegria do público e das crianças de todas as idades. E por ser marte popular, o circo de Roma, que está em Lagiado na sua última semana, deixou o espetáculo ainda mais agradável. Os ingressos todos, para todos os dias, são vendidos pelo preço de R$ 10,00. Com curta temporada em Lagiado, o circo de Roma encerra sua estadia no próximo fim de semana. Mas, sob o comando do patriarca, seu Getúlio, o espetáculo não há de parar, seja no Vale do Taquari ou em qualquer outra cidade que o circo se instale. Eu era muito jovem. Chegava um circo na minha cidade, o primeiro que estava lá era eu. A primeira viagem do circo já estava lá, ajudando para não pagar o ingresso. Então a gente foi pegando aquele carinho pelo circo. Aí depois veio o circo do Teixeirinha, que era o circo metropolitano na época. O circo do Teixeirinha, a gente foi pegando aquela amizade com o proprietário, com o Teixeirinha, com todo mundo assim. E a gente foi pegando mais carinho, mais amor por essa arte. Porque o circo é uma arte. Eu digo sempre para eles, o artista sou eu, porque toda segunda tem que pagar vocês. Não é fácil, né? Tu sabe que não é fácil essa vida, né? Tudo está difícil hoje, tudo, tudo está difícil. Mas a gente, é o nosso trabalho, né? Eu aprendi a amar o circo e pretendo morrer dentro do circo. Um, dois, três, simplesmente ele tira um, dois, três, 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 quatro, três. O Homem-Aranha! Cinco de Roma Internacional!